Mesmo eu tenho lá de vez em quando a dor de ouvido bem forte, a dor de cabeça bem forte, que é a sequela que ficou, mas eu me sinto muito bem, sou uma pessoa muito feliz, muito realizada na minha vida, porque eu tenho muita fé em Deus e hoje eu aconselho a todos, seja do qual for a iluminação que vive, por favor, se apeguem com Deus, que o remédio para a cura existe, mas a gente que tem que acreditar, não é só a gente pedir a Deus e não correr atrás também, o que precisa é isso, precisamos sim, então Deus deu essa graça que eu recebi, que hoje é eu que planto, eu que cuido das minhas plantinhas, eu que cuido da minha casa, mesmo sendo casa alugada e eu já sendo idosa, que hoje eu estou com quase 74 anos, mas eu sou uma pessoa muito feliz, vivo sorrindo o tempo todo e mexendo com as minhas plantas e aconselho a qualquer um, se você não foi ainda, vai, pede para o Senhor, que o Senhor prove essa graça para você também, tá bom? Gostaria que todos fizessem o mesmo, porque cada um no caminho da vida encontra seus altos e baixos, e sem Deus nós não passamos.